Meu nome da ponte Cowboy meeting Nosso ajudante, discípulo, nosso discípulo Bora, bora Bora Você tem dois vinhos Baca Ia passar de batrapa Bora Bora Vai 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 Rua Rua Vô Vô Víci O que é? O que é o dia de lento? Ooooooooh! Vai com? O que é isso aí? Pode pegar o mesmo. Pode pegar o mesmo.